Fala pessoal, tudo certo com vocês? Thiago de Souza na área Quero apresentar pra vocês aqui um reparo que eu fiz na minha panerola de pé Eu uso ela bastante nos meus shows, né? E não encontrei nada na internet que pudesse explicar como fazer reparo naquele elástico Com o tempo ele vai gastando, né? Aí eu achei a única solução, porque na internet não tinha nada, não tinha nenhum vídeo no YouTube dizendo Então eu acredito que pode ajudar vocês também com este dilema, beleza? Aqui é basicamente, né? Na sua cidade, não sei como chama, aqui a gente chama de enforca-gato Essas coisinhas assim, sabe? Aqueles que você usa em material de construção Que prende fios, fios de energia, tomadas, né? E isso aqui é apenas um elástico de cabelo Conforme tá aqui, né? Eu coloquei O único detalhe que você tem que se atentar É não cortar muito curto, tá bom? Porque na medida que vai puxando Ó, por exemplo, vou pôr no pé Ele vai puxando junto, entendeu? E como essa parte aqui, ela é muito frágil Ela pode se soltar a qualquer momento Então, como ela já tá ajustável Ela não vai soltar Porque ela tá puxando Mas tem um Ainda uma sobra aqui, entendeu? Então Espero que essa dica tenha ajudado vocês Não liguem no limitador de som Coloquei também outra gambiarra aqui Pra não fazer muito barulho de pandeiro Porque normalmente as casas que eu toco com ela É casa de som ambiente Não tem som muito estridente, beleza? Fica a dica pra vocês aí Quem puder, quem quiser Eu faço um tutorial completo aí É mais uma apresentação de como eu fiz Então tá certo, pessoal Muito obrigado É isso aí Não deixe de seguir o canal Se inscreva, curta, compartilha Essa ideia Pra aquele músico que precisa também Fazer um reparo desses, beleza? Valeu!